Agora nós vamos demonstrar o twist duplo. Twist duplo é um aparelho cardiovascular que também tem a função de mobilidade da coluna, ok? A maneira correta de se executar, subindo no aparelho com pés unidos, travar o movimento da cintura para baixo, evitando trabalhar com o corpo em todo, um movimento de pêndulo muito grande. Tente concentrar sempre o movimento na região da cintura, apoiando sempre os dois braços nas hastes de segurança, ok? Os erros mais comuns dos aparelhos é fazer o exercício de lado, com um pé só, ou de uma forma muito exagerada, com movimento muito grande. Além de ocasionar problemas articulares, pode ocasionar também acidentes onde você pode se ferir. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti